E aí, rapaziada? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Toilet Store Defense, tá? Nossa, eu dou nada uma pômini gigantesca aqui, rapaziada. Olha só isso aqui, véi. Teteu. Mano, seguinte, rapaziada. Eu fiz um vídeo desse joguinho e vocês gostaram muito, então eu também gostei e resolvi trazer de volta, tá? Olha só, teve um doidinho me pedindo, ele falou que não era esse jogo, tá? Ele falou pra mim assim, Leg, não era esse jogo, era o... era o... é... o Ultimate Store Defense. Só que o Ultimate Store Defense, rapaziada, quando eu entro e eu clico pra gravar, ele simplesmente trava e cracha meu jogo, mano. Eu não consigo nem jogar, tá ligado? Nem jogar... fora que eu vi um personagem lá, rapaziada, que tipo assim... Sinceramente, eu não curti tanto, tá? Assim que eu entrei no jogo, eu girei um personagem e vi um Ash Huck. E você sabe que Ash Huck não é muito legal, né? Assim, a série dela não foi tão legal assim. Eu acho que foi por isso que o meu jogo travou, mano, tá ligado? Pô, rapaziada, foi ruim, foi ruim. Mas enfim, vamos continuar aqui no Toy Story, ó. No... é... Skibri... Do... Toilete. Eu acho que é isso, rapaziada. Esse é o nome, não é, mano? Eu espero que sim, velho, porque se não for, rapaziada, sinto muito, tá ligado? Mas seguinte, olha só. No último vídeo, eu tinha falado pra vocês que eu não tava gostando desse carrinho aqui. Que eu nem tinha chegado a usar ele, pra falar a verdade. Porque eu falei que ele era muito ruim. Só que, na verdade, rapaziada, eu tinha confundido. O carrinho que eu tava falando era esse aqui, ó. Esse aqui eu cheguei a usar e ele era muito ruim, rapaziada. Só que veio um doidinho nos comentários e ele me falou que esse aqui é lendário, tá? E é por isso que ele é tão bom assim. Então é exatamente isso que iremos fazer hoje, tá? Eu tô com o meu preset de sempre, tá? O meu... a minha build, né? De bonecos de sempre. Eu espero conseguir ganhar. Sendo bem sincero, pô, rapaziada, eu tenho que conseguir ganhar, doido. A gente tá com as melhores unidades aqui, não tem unidade melhor que essas, mano. Essa é a realidade, tá ligado? E eu quero muito ganhar uma partida e juntar muito dinheiro e comprar todas, tá? Tem até umas paradinhas ali, rapaziada. Só que eu não sei se eu deveria girar, mano. Porque, por exemplo, eu só tenho 200 moedas. Será que vale a pena girar de 200, rapaziada? Porque, ó, esse titã cinemático aqui, ele é muito bom, tá? Cinemamen, no caso, né? Ele é muito bom. Tem vários aqui muito bons, né, rapaziada? E eu não tenho nenhum desse azul, ó. Muito menos vermelho. Eu tenho vermelho, mano. Eu não tenho nenhum... Ó, esse aqui é exclusivo. Exclusivo do quê, rapaziada? Esse aqui? Cara, essa câmera é exclusiva, então deve ser muito boa, tá? Literalmente muito boa, mano. Eu vou estar dando dois girinhos aqui. Como é que eu giro, mano? Rapaz, tá certo isso. Rapaziada, ai, aqui que giro, ó. Nossa senhora. Aí, ó. Mano, eu vou dar dois girinhos de 100, por quê? Porque eu acho que vai ser interessante, tá? Eu vou botar pra vender aqui o básico, o incomum e o raro. O app que eu vou deixar, porque eu acho que o app que é interessante, né, rapaziada? Talvez seja interessante deixar. Ó, veio o volantman aqui, ó. O paia que eu falei pra vocês, mano. Veio ali de novo. Cara, eu fico impressionado, rapaziada. Porque eu falo pra vocês, mano. Porque não vem coisa boa pra mim, hein, doido? Não vem. Esse aqui. Ah, esse aqui é o básico. É o que sempre vem. Mas, enfim. Bora começar isso aí, tá? Mas antes, deixa o likezão, rapaziada, se você gosta desse vídeo. Porque a gente tá quase pegando 20k de inscrito, mano. Falta literalmente você, cara. Sabe o que é ajudar o Plex Z, mano? A pegar 20k de inscrito? Então, mano. Aí, é só um clique. Tá literalmente a um clique de distância, tá ligado? Eita, já tá um bolota pulando. Rapaziada, eu pensei naquele evento ali, mas eu acho que não vai vingar pra mim, não, viu? Porque eu sou muito fraquinho ainda. Tá bom, né? Eu tenho até uns bonequinhos bons. Mas eles não são tão bons a ponto de eu... Sei lá, eu consigo ganhar. Como é que eu saio daqui, gente? Ai, meu Deus. Que isso? Aí, ó. Pronto, perfeito. Rapaziada, eu vou na... Não, na última vez eu joguei na Toilet City, não joguei? Não tem uma fotinha, não, pra eu reconhecer o local? Acho que eu não joguei, não. Acho que eu não joguei, não, rapaziada. Na Toilet... Não, joguei sim. Joguei uma, assim, no vídeo passado. Vamos no deserto, então, mano. Deserto do Seara, eu acho que vai ser a Play, viu? Só bora, vou dar um start. Olha só, mano. Começamos aqui. Eu vou tentar ir mais uma vez no app, tá? Eu sei que é muita ousadia da minha parte. Mas, pô, rapaziada, eu quero, mano. Eu gosto de ir no difícil, tá ligado? Me desafiar. Tá ligado, eu gosto. Agora esse Ultimate aqui, na verdade, nem é Ultimate. É Nightmare, que no caso é Pesadelo. É muito difícil pra mim, né, rapaziada? A gente não tem nem boneco lendário ainda, mano. Então não vinga, entendeu? Não vinga, não vinga, não vinga. Não tem como. Eu já vou começar aqui com meus helicópterozinhos do brabo. Pô, rapaziada. Pera. Ah, tá, ele sai dali. Nossa, que susto, rapaziada. Que susto. Eu achei que eles não saíam dali, tá? Mas tudo bem, tudo bem. Olha só, um monte de gente falou também no vídeo passado que era pra eu dar skip nas três primeiras waves, tá? Porque não compensava manter a parada, porque a gente... Pô, rapaziada, tentando explicar aqui, mas eu não sei, tá ligado? Disseram que não valia a pena, compensava mais que passasse três primeiras. Então é exatamente isso que iremos fazer, tá? Eu tô ficando com um pouco de medo, não vou mentir, rapaziada. Eu não sei se meu bicho vai tancar. Ah, ele tanca sim, é uma bala, né, mano? Que é isso, meu bicho só precisa de uma bala. Ah, ele tanca sim, doido. Ele tanca, ele tanca pra caramba. Vai juntar mais com o bicho aqui, ó. Eita, tá começando a vir mais. Tá bom, três waves tá bom, né, rapaziada? Eu acho que é ousadia demais a gente tentar fazer mais que isso. Olha lá, já tá começando a não tancar, ó. Tá vendo? Tá vendo como que vai a parada? Deixa eu ver, ó. Dá pra melhorar? Eu vou melhorar isso aqui, doido. Só pra ele ficar com uns quentão de vida, que aí já dá pra gente dar uma tancada, uma tancada legal, entendeu? Agora, de resto, rapaziada, é complicado, viu? Complicado, porque, tipo, a minha ideia mesmo é colocar o televisor man. Televisor man não, a câmera man. Tá ligado? A câmera man? A câmera, mano. De preferência a câmera. Tá ligado? Ei, tio, você consegue levar essa rapaziada aí, né, meu mano? Ah, sim. Achei que você não conseguia, não. Eita, pronto, três então. Já dei um up. Já dei um upzão pro brabo. Pô, só dá umas balinhas nesse cara, não precisa nem levar, doido. Só dá umas balinhas. Leva dois. Ai, não leva, né? Ô, velho. É, rapaziada, talvez aqui, se eu tivesse colocado uma câmera, eu acho que eu me daria melhor, viu? Eu acho que aqui, doido, tá propício pra colocar uma câmera, tá? Porque esse mapa aqui, ele tem tanta curva, rapaziada, que se eu colocar uma câmera aqui, ó, ela vai pegar esse mapa inteiro, eu acho, viu? Não tenho certeza, mas iremos descobrir futuramente, né, mano? O Zentão, ó, tá vindo lá com o Quentão. Doido, dá pra dar um skip, não dá não? Dá, dá pra dar um skipão, hein? Eu acho, velho. Deixa eu ver. Ai, pior que eu gosto de melhorar essas paradas aqui, pelo menos até eles ficarem com a metralhadora, rapaziada. Nem a metralhadora, né? Não, M4, porque eu acho que fica melhor, mano. Poxa, bora, bora que vai sair um ali, ó. Já saiu um ali, é, não estanca, não estanca demais, doido. Agora, é só eu juntar um pouquinho. Acho que eu preciso juntar, não sei quantos, rapaziada, mas eu preciso juntar uma grana e colocar uma câmera, né? Eu acho que vai ser a Play pra mim, mano. Olha só, rapaziada, por enquanto, mano, tá dando pra aguentar o tranco aqui. Eu vou até dar um skip, porque eu acho que dá, viu? Eu acredito que dá pra dar um skip. E olha só, meu bichinho acabou de me dar mais, mais dozentão de parada. Eu consigo melhorar mais uma vez? Não consigo, velho. Mas dá pra colocar uma câmera. Rapaziada, uma câmera é interessante por quê? Porque eu acho que ela vai levar todo mundo. Olha lá, olha, levando um por um aqui, ó. Doido, pra mim isso aqui é lucro, entendeu? Isso aqui pra mim, rapaziada, é a melhor coisa que tem. Só que eu coloquei ele errado, tá? Porque eu fiquei com medo dos bichos passarem muito. E aí eu coloquei ela bem errado aqui, mas não tem problema não, rapaziada. Eu acho que ela vai aguentar as paradas. O ruim é, doido, esse mapa aqui é tão branco, rapaziada, que eu não tô enxergando a área dos bichos, velho. Tá ligado? Isso é meu pai. Nem pros caras trocar esse deserto por um laranja, mano, ainda continua deserto. O deserto é laranja, doido, né? Não é branco, mano. Ó, esse aqui não tankou não, tá? Ah, mas tá, dá pra dar um skip. Eu confio na minha câmera, rapaziada. Pô, minha câmera mesmo não tem segredo, né? É a melhor que tem. Doido, agora eu vou juntar, rapaziada. Não, dá pra dar um up. Ah, eu podia ter dado um up depois, né? Mas enfim, eu acho que depois vai dar pra melhorar esse bicho aqui. Porque, ó, rapaziada, eu acho que a partir desse UpGuard 3 aqui, ele já começa a pegar a Metranca, tá ligado? Não sei se é uma Metranca ou se é um M4, mas eu sei que é uma arma muito rápida e ele tem um range muito bom também, tá? Então, mano, vai ajudar pra gente. Quer dizer, vai ajudar a gente demais. É isso que eu quis dizer, tá ligado? Olha só a camerazinha levando todo mundo. Pô, ela dá quanto de dano, camerazinha? Você tá dando cenzão a cada 0,5? É interessante, né? É interessante. Eu acho que, pô, tá interessante mesmo, tá ligado? Deixa eu ver o quanto de vida se tem 700. É, complicou. Complicou. Complicou, rapaziada. Não tem jeito, mano. Deixa eu ver. Eu vou dar mais um skip. Não skip, mas eu vou dar um up naquele bichinho. Porque agora, doido, além dele vir mais rápido, ele também vai sair com uma Metranca na mão. Não é isso, não? Olha lá, olha como que ele vem rápido. Olha ele vindo, jogador. O melhor do mundo. Vem, vem, meu mano. Vem, vem que é tua. Pô, rapaziada, é tua mesmo, viu? Pode levar todas essas privadas tudo aí. Porque eu não quero, mano. Tá ligado? E, ó, o bicho ainda quase vindo. Cadê, gente? Não tem mais bicho, não? Tá vendo essa miséria aí? E é isso, gente. Quanto vocês desevoluíram, mano? Nossa, dá pra dar um upzão, tá? Mano, o próximo dinheiro que eu conseguir, rapaziada, eu vou colocar mais uma paradinha de comida aqui. De comida não, de dinheiro, tá ligado? E ela é boa, né, rapaziada? De dinheiro. Oh, era bom se eu desse mais um up aqui, viu? Só pra ele dar um pouquinho mais de dano e aumentar um pouco o range, mano. Assim, não custa nada, né, rapaziada? Na moral? Fora que ela tá bem lentinha, cara. Pô, velho. Aí me quebrou. Ó lá, ó o bicho vindo, moleque. Eita, poxa. E aí, você tanca? Eita, rapaziada. Tá, ela tá dando muito dano até nos bichos aqui. Tô feliz. Quer dizer, feliz? Cara, não sei dizer se eu estou feliz, mano. Mas eu estou com o sentimento aí de que talvez dê pra ganhar. Isso é felicidade? Talvez. Nossa, é pior que esse... Ah, esses bichos da metranca, rapaziada. Tem como não, velho. Tem como não. São os melhores que tem. Não dá pra eupar isso aqui ainda. Mas dá pra eu colocar mais um pump, né? Esse é o nome do bichinho? Cadê, ó? Mais um pump que é aqui. Dá pra dar um up? Dá pra dar um up também. Só pra ganhar um dinheirinho a mais, né, rapaziada? Infelizmente, a gente só tem esse item de dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que usar ele, né, rapaziada? É porque ele facilita muito a nossa vida, mano. Então, rapaziada, como é que eu posso dizer, mano? Aparentemente, complicou, mano. Complicou demais, rapaziada. Porque olha esse bicho, velho. Ele tem 10k, mano. Ah, doido. Será que dá tempo de sair... Nossa, pior que eu tenho 18k. Gente, o que aconteceu aqui? Quando é que esse jogo se virou contra mim, mano? De zero... Foi de zero a 100. Olha isso, rapaziada. Ai, doido. Não, não faz isso comigo, não. Olha, tá vindo um boss aqui com 20k de vida. Bicho, câmera, level game, mano. Por favor, velho. Rapaziada, pior, hein, doido. Tá, pelo menos esse aqui vai levar esse aqui. Ótimo, ótimo. Vai arrancar bastante vida. Já esse aqui, doido, é uma das minhas preocupações. Não vou mentir. Tá muito estranho esse bichinho aqui, viu, mano? Ai, gente. Realmente, rapaziada, olha. Vou dizer, viu? A gente foi de zero a 100 muito rápido, cara. Não esperava por essa reviravolta aí, doido. Que é isso, hein, tio? Caraca, doido. Eu vou ter que esquipar, mano. Vai ter jeito, vai ter jeito, mano. Vou colocar mais um aqui. Vou pra ele, mano. Gente, F. Eu perdi? Por favor, não perca. Me dá mais uma oportunidade. Eu juro que eu vou ganhar. Oxi, mas ele não contou. Ai, ele contou. Ele voltou. Ai, obrigado. Me deu mais uma oportunidade. Mano, agora... Não, pera aí. Vocês vão sair daí, né, tio? Sai dessa toquinha aí, porque azedou aqui fora, tio. Não. Não! Ah, rapaziada, como é que pode, velho? Olha só, rapaziada. Comecei mais uma aqui no modo difícil, tá? E dessa vez, mano, eu espero não perder, velho. Eu acho, mano, que... Pô, rapaziada, eu não sei o motivo de eu perder, doido. Sendo bem sincero, eu não sei o que eu tô fazendo, o que eu fiz de errado no caso, né? Pra ficar perdendo, tá ligado? Mas, tipo assim, vamos tentar começar mais uma aqui, de boa, tá ligado? E agora, mano, eu tô com as minhas estratégias, tá ligado? Eu vou dar skip até o bagulho 3, tá ligado? Vou conseguir um dinheirinho, dinheirinho bom, entendeu? E depois vou tacar uma câmera. Por quê? Porque a câmera é a braba, né, rapaziada? Tá vendo que eu pensei em colocar a câmera agora. Era bom focar nesses bichinhos aqui, que eles são mais baratos e bons, né? Então, eu acho que valeria a pena. Ó, deixa eu ver. Mais um skip e a gente cancela, fechou? Só pra dar tempo de fazer toda a play, mano. Que doido? Mais um skip aí, vai. Pronto, perfeito, cancelei. Já era, rapaziada. Agora, vamos focar, vamos ver se esses bichinhos vão levar. Leva, leva pra mim. E é complicado vocês não levar, viu? Ó lá, ele tá levando um por um, rapaziada. Compensa, compensa demais. O Rick, esses bichos aí, dá dois contos só, velho. Três contos, na verdade, só isso. Então, me quebra, mano. Me quebra se ele der dois continhos só. Ó, já dá pra dar uma paradinha aqui, ó. Eu vou colocar esses bichos aqui, ó. Não tão aqui, né, rapaziada? Mas colocar ele aqui, ó, mais ou menos. Só pra me dar uma graninha, uma graninha interessante. Vixe, pior que os bichos agora tão com vida, viu, rapaziada? E é isso, hein, doido? Os bichos tão com vida, mano. Mas eu acho que se eu colocar umas aboburazinhas aqui, vai dar pra eu dar uma tancada nesses bichos. Com certeza vai dar, não tem nem perigo de não ter como, tá ligado? Deixa eu ver aqui. E aí, tio, você vai levar minha play? Como é que é, rapaziada? Por que eu coloquei uma parada aqui, mano? Eu tô achando que vai vir aqueles bichos que eles deixam o cara sonolento, entendeu? E aí, se eu colocar eles aqui, eles sempre vão voar nessa abóbora, tá ligado? Pelo menos esse é um dos meus planos. Comentem aí se vocês acham que é um bom plano, né, véi? Eu não sei, rapaziada. Eu tô fazendo tudo na base da estratégia, né, mano? Então é complicado, é complicado. Principalmente quando você não entende tanto assim do jogo. Que nem eu falei, rapaziada. Eu jogava All Star Defense, mano. E, tipo, All Star Thor Defense, né? Que, no caso, era de anime, mano. E esse de anime, tinha todo mundo, entendeu? Só que eu não lembro se tinha esses bichos que deixavam os bichos nativos. Eu não lembro, rapaziada. Pelo menos por agora, eu não sei responder pra vocês se tinham ou não, entendeu? Olha lá, perfeito. Nossa, dava pra eu dar um up, viu? Acho. Mas tá, sem problemas. Vou dar mais um up nesse aqui. Só pra ele ficar com mais vida. Tancar mais um pouquinho. E, ó, rapaziada, ele é bom, mano. Olha como que ele é bom. Olha lá, ó. E é isso, ele é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu acho que câmera não compensa a gente fazer por agora. Porque a gente não tem grana suficiente, né, rapaziada? Era bom a gente juntar uma grana, tá ligado? Deixar esses bichinhos... Não passar, né? Porque passar é demais. Mas deixar esses bichinhos aí... Não sei, tentar me acertar, talvez. Cara, será que nessa distância aqui eles conseguem acertar esse bicho aqui? Eu não lembro se eu joguei esse mapa com vocês, rapaziada. Mas eu acho que não. Porque depois que esses bichinhos ficam no nível máximo... Eles meio que conseguem varar, tá ligado? Varar essa distância aqui. Então eu me pergunto se eles iriam conseguir mesmo varar, entendeu? Dessa distância aqui. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza, né, véi? Porque se eles conseguirem, vai ser a maior vantagem que a gente vai ter, mano. Com certeza, tá ligado? A dele vem ele aí que eu preciso comprar umas paradinhas. Gente, por favor, aí... Ó, eles tão quentão de vida. É, os bichos não tacam mais não, gente. Não tem nem como. Eu vou dar um up naquele bichinho ali pra ele me devolver mais 150. Porque, rapaziada, olha só. No caso, se eu pago 250, é isso mesmo. E ele me devolve 150, no caso, na próxima wave, compensa. Não compensa, não. Claro que compensa, mano. Porque aí eu basicamente paguei 100zinho nisso aqui. E ele me devolveu 150. É, pô, complicado. Mas é bom, é bom, é bom demais. Deixa eu ver. Ó lá, perfeito. Leva, leva ele. Tá, dá pra dar um skip, mano. Ai, mas era pra dar skip. Ai, cara, que burrice, rapaziada. Era pra dar skip quando a parada tivesse aqui, né, véi? Quando, no caso... Ai, cara, muita burrice, cara. Muita burrice pra uma pessoa só, não. É isso. Quando o meu bagulho de dinheiro tivesse aqui, né, véi? Ah, tá bom. Eu vou ter que colocar uma câmera aqui, rapaziada. Não vai ter jeito, mano. Colocar ela aqui, ó. Ah, pelo menos ia levar alguns, né, mano? Ai, doido. Até derrotar esse boss aqui, eu preciso ter grana pra upar essa parada aqui, rapaziada. Porque isso não compensa, doido. É burrice o que eu fiz aqui. Mas tá, tá bom. Já fiz, né? Fazer o quê? A vida. A vida é cheia dessas. E você vai conseguir acertar ele ali? Vai sim. Boa, só dá um daninho aí no que você conseguir, tá ligado? Pra mim tá ótimo. Tem que ter um boss, né, véi? Rapaziada, o boss é complicado. Eu não posso dar skip, cara. Eu tenho que conseguir uma grana. Ah, se bem que eu vou conseguir essa grana, né? Mas eu não vou ganhar os 150 que eu quero. Ai, cara. E quem disse que esses caras vão levar, mano? Esses caras dão 20 de vida, véi. Né, vou ter que dar skip, rapaziada. Impossível, tá? Impossível não dar skip aqui, véi. Deixa eu ver. Dá um daninho aí, meus queridões. E vamos ver se eu consigo colocar mais uma abalburazinha, tá? É, ele vai levar. Eu acho que ele leva sim. Ó lá, perfeito, tá? Tá indo, ele leva sim, rapaziada. Up nela. Acho que ficaria interessante, tá? Porque a abalburazinha, rapaziada, que vai fornecer a nossa grana pra poder fazer tudo depois, entendeu? Então ela, cara, pô, não tem nenhum jeito de não colocar ela, mano. Tem que ter, tem que ter ela sempre. Vamos ver, leva isso aí, tiazinha. Perfeito. Consegue levar esses dois aí de trás? Não consegue. Pô, mas tá bom, tá bom. Levou bastante. Dá pra eu dar um up nisso aqui? Dá pra eu dar um up nisso aqui? Se eles levar isso aqui, né? Ai, rapaziada, será que compensa esperar, mano? Porque eu ganho mais dinheiro na próxima, né, véi? Talvez compense, mano. Deixa eu ver. Só que até ele, pô, até ele virar isso aqui, aí você me quebra, né, tio? Tá, rapaziada, eu consegui uma grana aqui e eu já coloquei as abóboras pra coisar, tá? Upei as duas aqui. Eu acho que dá pra upar mais uma. Como só faltam esses dois aqui, no caso esses três, eu vou conseguir dinheiro suficiente pra conseguir fazer a minha play. Vamos ver. Olha lá, vou conseguir sim. E então, perfeito, já dá pra dar um skip aqui. Perfeito, ótimo. Aí com a grana que eu vou conseguir dessas abóboras aqui, que no caso eu já peguei, né, eu vou tentar upar esse bichinho aqui. Talvez dê, rapaziada, mas é uma questão aqui de, né, de tempo, eu acho. Deixa eu ver. Era bom, era bom se ele levasse, viu, rapaziada? Conseguisse a grana aí pra mim, doido? Uns 800 aí pra mim, tava bom, viu? Só pra eu dar um upzinho nele, mano, custa nada, tá ligado? Qual é? Ótimo. Olha lá, já botou a parada pra dormir, tá vendo? Por que que elas servem? Pelo menos é pra isso que eu tô utilizando elas, mano. Eu espero que, né, esteja fazendo a coisa correta aí, mano. Leva os de trás aí, não precisa nem levar o boss, mano. Relaxa. Relaxa que eu vou te dar um up pra você voltar aqui, ó. Eita doido aí, complicou. Por quê? É, complicou. Fazer o quê? Vou dar um up nisso aqui. Pra ela, sei lá, tentar pegar alguém. Não sei, rapaziada, qualquer coisa que ela fizer aqui já vai ser interessante. Deixa eu ver se eu consigo dar um up nisso aqui. Não, vai faltar mais um pouquinho. O que me preocupa, rapaziada, nem nem o boss, é os de trás, tá? Os de trás aqui, eles são paia, mano, tá ligado? Isso, leva, pode levar. Tenta levar eles aí. Ótimo. Tenta levar esse aí também. Olha que maravilha, rapaziada, essa câmera, velho. E isso, camerazinha, é exatamente isso que eu quero que você faça, mano. Tá ligado? Exatamente isso aí. Agora você vai lá ajudar o resto da rapaziada. Tá passando mal, né? Ó lá, ó. X, ele vai levar todo mundo. Boa, camerazinha. É por isso que eu gosto de você, mano. Você é perfeita. Se eu tivesse que mudar alguma coisa de você, eu não mudaria nada, tá ligado? Ó lá, rapaziada, agora começou a pressão. Sente a pressão, neném. Vamos ver. E aí, tio, é possível ganhar? É possível? É possível que você faça a sua play? Eu acho que ela leva, viu, rapaziada? Talvez, assim, sei lá, se você parar pra pensar, talvez acreditar até o final, talvez dê, mano. Talvez dê pra sonhar. Sonhar, nunca desistir. Pô, mano. Tem que dar, rapaziada. Tem que dar bom isso aqui. Se não der bom, vai dar ruim, mano. Tá ligado? Deixa eu ver, ó. Eu vou dar mais uma parada aqui, dar mais um up pra eu conseguir mais dinheiro depois. E eu acho que... Hum, eu acho que você leva, você não leva, não. Levar não leva, mas deixa miado. Isso é o que importa pra mim. Tá de boa, tá ligado? É, pega esse de trás aí, dá uma surra nele, depois volta no lado da frente. Pronto, pode dar dar nesse aí. Ótimo, rapaziada. Ótimo, ótimo, ótimo. O ruim, doido, é essa câmera trocar o alvo do nada, doido. É isso que me quebra, mano. Tá ligado? Ela trocar o alvo do nada e ir lá pra frente, depois voltar lá pra trás. Não entendi. Foi nada, doido. Ótimo. Boa, moleque. É assim mesmo que eu gosto. Agora eu vou pensar que essa câmera, rapaziada, ela vem aqui, ó, e dão um dano nessa rapaziada. Tá ligado? Porque é exatamente isso que ela vai fazer, ó. E ainda vai combar com o doidinho aqui embaixo. Então pra mim tá ótimo, tá ligado? Deixa eu ver. Isso, diminui o máximo que você conseguir de dano desse bicho aí. Ó lá, ótimo. Tá, já já tá vindo outro boss ali. Tá de boa. Foi isso aí, rapaziada. Meus bichinhos já levam, tá? De boa. Meus bichinhos já levam. Tá tranquilo. Dá pra dar mais um up? Não dá. Mas dá pra fazer o quê? Eu vou tacar mais um desse aqui, tá? Não custa nada tacar um desse agora, nessa altura do campeonato. Ó lá, a camerazinha levando. Pra mim tá ótimo. Cara, pena que ela tá dando ainda um pouco dano, né? Era bom se ela desse um pouco a mais de dano. Tá, agora já não leva mais. 10k de vira? Mas vocês levam. Eu acredito que vocês levam, entendeu? Agora eu vou dar o quê? E aí, tio? Gente, complicou, hein? Complicou mais ainda. Mais do que um... Nossa, gente. Não, mas tá. Ela tá dando um dano legal. Tá dando um dano interessante. Vamos ver. E aí, você leva, tio? Vocês levam? Eu acredito em vocês. Vamos ver. Só tem 2k de vida, tia. Não tem nem como tu não levar, mano. E você, tio? Quanto você ficou de vida? Ah, talvez se esteja na hora já, derupar minha paradinha aqui, mano. Dá um upzinho interessante neles. Pra eles ficarem com mais vida. Entendeu? Eu acho que vai ser interessante assim. Esse bicho aqui ficou com... Nossa, se eu upar o outro mais uma vez, compensa. Vou dar um up mais uma vez nele. Fechou. Fechou com chave de ouro. Nossa, tiazinha. Até você chegar aqui, mano, morreu um burro, né, mano? Então foca lá no outro. Foca na foca, mano. Será que ela leva, velho? Levar não leva, né? Mas já ajuda. Era bom se eu desse um up nessa bichinha aqui, tá, rapaziada? Pô, ela ia me ajudar muito, cara. Tipo, muito mesmo, tá ligado? Olha lá, ó. Boa, levou. Ótimo. E esse bichinho aí, você vai conseguir levar? Talvez até brote mais um aqui pra te ajudar, mano. Vamos ver. Brota. Nossa, eu passando sufoco aqui na Wave 11, rapaziada. Que isso, hein, tio? Ótimo. Não nasce mais um, não? Nasce mais um aí pra salvar o Plague? Nasce mais um. Isso. Nossa, é assim mesmo que eu gosto. Que isso? Script. Vocês viram, né, rapaziada? Script. Ela burlou, usou do sistema pra poder ganhar de mim. Isso aqui foi feio. Que isso, gente? Não, isso aqui foi feio demais. Nossa, nem pra sair um ali no último segundo. Ah, não, cara. Pô, velho. Aí me complicou, rapaziada. Que que foi isso, hein, doido? Nossa. Aí foi desumano, rapaziada. Ela abusou, usou e abusou de scripts pra poder ganhar de mim. Doido. Camerazinha, leva alguns aí, mano, que eu consigo dar um up aqui, talvez, hein, mano? Talvez, assim, não tenho certeza. Olha só, rapaziada. Já conseguimos dar um up na nossa câmera, tá? Pera aí, eu dei um up nela, né? Ah, não, agora eu dei. Perfeito, já dá pra dar um skip. E agora, mano, eu vou focar nas minhas abóborazinhas, tá? Na minha plantação de abóbora, doido. Só que eu tenho que esperar essa wave acabar agora. E aqui eu já consegui. Então, eu acho que ela já consegue dar uma levada nessa galera aqui. Fora que a posição que eu coloquei e ela, mano, tá muito boa, tá, rapaziada? Ó, eu acho que ela leva esse aqui também, tá? Ela tá dando muito dano por segundo. E isso tá ajudando a gente a conseguir dar up nessas nossas paradas. Pô, já vai dar pra colocar um nível máximo, hein? Talvez compense, mano. Vê, levando esse aí, talvez? Não, não, levando esse aqui. Mas aí a wave vai contar. Então, é, eu vou ter que dar um up nesse aqui, rapaziada. Não vai ter jeito, mano. Vou dar logo dois. Ó lá, ainda recuperei um pouco da grana, mano. Ótimo, ótimo demais. Agora eu vou colocar o quê? Mais um puppy que... Talvez não um junto do outro, né? Ah, vou colocar assim. Por que não? Deixa eu ver, ó. Vou colocar aqui mais ou menos. Ó lá, ele já vai voar ali numa horta, ó. Não é isso mesmo? Voou na primeira horta que viu. Ah, pelo amor de Deus. Não, não, não. Vacilões, vacilões. Não sabem, não sabem nem o que estão fazendo aí. Deixa eu ver, ó. Vou dar mais um up nessa abóbora. Talvez até dê pra dar mais um up, mas eu não vou arriscar. Eu vou esperar um pouquinho. Vou esperar um pouquinho, rapaziada. Não pode ser também faminto, né, na play. Não tem por que ser faminto na play. Doido, compensa eu fazer o quê? Opa, a minha paradinha aqui, ó. Dá pra dar mais um up? Não dá. Mas tá, ela tá indo bem, rapaziada. Tá indo bem. O ruim é o bicho ali com 50k de vida, né? Tá me preocupando também. Vamos ver. Leve esses aí, ô camerazinha. Que a gente já vê o que a gente vai na próxima, viu? Nossa senhora. Eita, poxa. Complicou. Mas agora não tá vindo mais desses pequenos. Tá assim. Poxa, eu achei que não tava vindo não, mas tá assim. Ai, doido, ruim. Era bom aumentar mais um pouco o rende dessa câmera, véi. Hum... Até lá meus bichinhos level, eu acredito, tá? O que me preocupa mesmo é esse bagulho aí, doido. Esse trambolhão aí é o que me preocupa, entendeu? Deixa eu ver, ó. Dá pra dar mais um up nele? Dá. Pelo menos agora ele vai vir com milzão de vida. Já vai tancar mais um pouco. Ótimo. Cara, nem pra vocês conseguirem acertar o daqui da frente, mano. Eu ficaria muito feliz se vocês conseguissem, viu? Comprou nada de grana, rapaziada. Eu vou esperar aqui pra ver o que que acontece aqui. E aí depois eu vou dar mais um skip, rapaziada. Pra ver qual que vai ser a play, tá ligado? Rapaziada, já se passou algumas waves e esse cara aqui vai bater na minha torre, mano. Eu tenho certeza. Não tem nem como ele não bater, tá ligado? Mas o bom é que eu melhorei minha câmera e agora ela tá super fatal, tá? Ela tá dando muito dano. Eu vou melhorar mais essa segunda aqui porque eu acho que vai ser necessário, ó. Já coloquei ela nível 3. E eu acho que agora eles vão levar todo mundo, mano. Menos essa aqui que não teve como evitar, né? Ah, ele não arrancou tanto, tá ótimo. Menos mal, né, rapaziada? Menos mal. Ótimo, a explosãozinha já foi ali afetar a parada. Agora é só manter essa sequência aqui que tá de boa, rapaziada. Eu acho até que dá pra dar um up nesse Pumpkin aqui, mano. É Pumpkin mesmo? Pumpkin. É isso mesmo, rapaziada. É isso mesmo, exatamente isso. Fechou? Deixa eu ver, ó. Eita doido, era bom se eu aumentasse mais uma camerazinha, tá, rapaziada? Eu acho que seria a play. Porém, eu não tenho certeza, né, mano? É isso que complica. Ó lá, esses bichinhos aí vão ficar parados aí enquanto eles vão acertar. Então, pra mim, tá ótimo. Vai dar tempo de levar. Nossa, muito bom. Isso, pode bater aí, tia. Pode bater aí que tá de boa. Conta que não bate em outro canto. Ó lá, perfeito. Agora foca no de trás. Foca na foca. Ó, rapaziada, quando eles ficam parados assim, é o melhor momento do dia, tá ligado? Por quê? Que a gente consegue acertar eles. Eu vou dar mais um up aqui, porque eu acho que a próxima wave, meus bichinhos levam, tá? Eu acho que levam. Eu queria também colocar nível máximo essa rapaziadinha aqui, rapaziada. Será que tem como, mano? Será que tem como, galera? Porque, pô, é difícil, rapaziada. Ó, mas eles tão tancando, tá? Ótimo, ela tá debulhando. Essa câmera tá debulhando eles. Pra mim, tá muito bom. Ela vai pegar eles aqui também, ó. Então, tá de boa. Será que dá pra dar um skip ou será que é pedir demais? Eu acho que é um pouco pedir demais, não, rapaziada? Talvez? Olha isso, é bom. É bom que eles miam bastante esse bicho aí. Vem cá, volta pra cá, camerazinha. Nossa, olha ela debulhando eles, rapaziada. Olha ela debulhando eles, mano. Tem que tacar de vida, tá? Talvez ela consiga dar bastante dano ainda. E deixa ele com mais ou menos aí uns 10k, talvez 5. Nossa, talvez bem mais, velho. Ótimo, já dá até pra dar um skip. Deixa eu ver, ó. O que eu vou fazer aqui? Dá pra melhorar essa camerazinha? Será que é pedir de muito? Pedir de muito, ó. Pedir muito? Eu acho, rapaziada, que é, viu? Hum... Hum... Sei lá, rapaziada. Compensa mais eu upar o outro bicho? Vou upar a câmera, vai. Eu vou tentar upar a câmera. Talvez dê. Talvez seja bom pra gente fazer isso mesmo. 800ão. Mano, é só levar, rapaziada. Levou. Já era. Vai ter dinheiro suficiente pra eu dar um up nesse bichinho aqui. Ó lá, 900, 950. Aí eu vou começar a debulhar mesmo, dude. Aí que vai começar a debulhação. Ó, dá mais um daninho? Leva um aí, tio. Boa. Perfeito. Agora minha câmera já tem range pra lá. Fora que agora ela tá dando muito dano. Tipo, muito dano mesmo, tá, rapaziada? Então tá ótimo. Qual que é o range dela, mano? Eu queria saber dessa segunda câmera. Hum, deixa eu ver. Talvez dê pra colocar mais um pump aqui aqui. Só pra ele fazer a playzinha dele, tá? Eu acho que dá até pra dar um up. Só pra ganhar um dinheirinho a mais. Vai, leva ele, leva ele. Ótimo, ótimo. Ela vai pegar ele depois. Tem range vocês duas? Tem não, né? Tá, tá. Eu acho que é pedir mais range pra vocês duas. É pedir muito, mano. Eu acho que... Eu vou esperar ele chegar aqui, rapaziada. E assim que eles chegarem, acho que eles vão conseguir levar esses bichos, mano. Certeza. Certeza que vão. Agora que esses caras aqui vão tirar mais 5k de dano nele. Mais 10, né? No caso. Ó lá. Volta em câmera. Volta em, volta em, volta em, volta em. Isso aqui vai dar certo, mano. Ah, rapaziada. Tem nem jeito, mano. Não tem nem como eles tancarem isso aqui, velho. Tem nem como, doido. Olha. Ó, ainda tem bastante range, mano. Se pá, eles levam, hein? Dá até pra dar um skip. Dei, dei skip sim. Muito orgulho. Muito amor. Mano, será que já tá na hora da gente testar um carro, rapaziada? Eu vou tacar uma parada aqui de 10. Eu tava pensando em testar um carro já, rapaziada. Vou colocar um carrinho aqui pra encher e começar a ver qual que é a play dele, mano. Ó lá. Vou colocar ele aqui. Com um dinheiro completamente gasto que talvez poderia ser evitado, né? Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Talvez até compensaria a colocar mais uma câmera. Mas como nós vamos dar louca. Só 13 então de vida. Ah, 13 então não. Ele tá com 38, 35 mil na verdade. Perfeito, perfeito. Ó lá. Vai dar uma debulhada nele ainda. Leve esses dois aí. Cara, dá até pra dar um skip simpá, viu? E a debulhação tá tão grande aqui, rapaziada, que dá até pra dar um skip. Ó, outro tem só 30k de vida. Ah, pelo amor de Deus. Vocês são muito fracos, gente. Muito fraquinho, rapaziada. Muito fraquinho. Eu só não vou dar um skip por medo, tá? E porque eu acho que não é o momento, mano. Não tem porquê dar um skip agora, tá ligado? Olha só. Agora já tá vindo os trembolão, rapaziada. Porque esses bichos aqui, ó. Eles conseguem acertar os caras de longe, cara. Pô, isso que é perfeito. Peraí que eles continuam dando pouco dano, né? Mas agora eles dão dano mais rápido, é isso? Vou falar. Eles dão... É, eles dão daninho deles, né, mano? Os daninhos deles são bonzinhos, não são ruins, não. Deixa eu ver... Vai vir um boss aqui, mano. Mano, eu tenho certeza, rapaziada. Certeza absoluta. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pra não ser pego na Paranáuea. Eu vou dar um up nesse bichinho aqui. Vou colocar isso aqui. E vou colocar mais uma pump aqui, mano. Aí, ó. Perfeito. Dá até pra dar mais um up. Dá pra dar dois up, na verdade. Ótimo, 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 mano. Eu acho que vai dar certo. Eita, como debulha. Olha a vida desses caras, mano. Eles não tanca, gente. Não adianta, mano. Vocês podem tentar o que vocês quiserem. Mas não vai adiantar, não. Esse bicho aqui, rapaziada, ele tá muito forte, mano. Esse bichão aí também, tá? Mas não tanca também, não. Os outros tem... Olha os merrequinhos de vira que os outros tem. Ah, pelo amor de Deus. Deixa eu ver, ó. Vou dar mais um up numa câmera, rapaziada. Acho que compensa, viu? Dê mais um up numa câmera pra levar ainda mais bicho, no caso, né? E agora não tem jeito, mano. Não, 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 não. Não tem jeito. Deixa eu ver. Compensa colocar mais uma pump? Compensa, velho. Colocar uma pump que aqui no meio eu acho, hein, doido? Nem isso. Talvez aqui, ó. Vai que um acabe passando, né, doido? Tem que eu acho bem difícil, né? Passar disso aqui. É bem difícil, rapaziada. Não tem nem jeito, mano. Mas é bom. É bom que eles parem aqui, né? Eles parem aqui pra fazer a playzinha deles, tá ligado? Pra silenciar um bicho. Eu acho que vai ser a play. Nem tem como colocar mais. Coloquei todas. Tá bom, né? Sem problemas. Pode levar, gente. Pode levar. Esses caras aí são todos erroela. São ruim. Eles são ruim. Ruxa, ruxa que ele é ruim. Olha, 400. Eu já upei isso aqui no nível máximo. Ótimo, eu coloquei mais um nível máximo. Eu acho que vou até dar um skip, mano. Vou até dar um skip, porque eu acho que a galera tanca, viu? Ótimo, cara, ótimo. Eu só queria agora dar um up nesse carrinho pra ver se ele realmente é bom, né, rapaziada? Olha isso, olha isso. Ele tá debulhando o cara também, mano. Ótimo. Não sei se isso aqui foi um bom range, tá? Porque eu poderia ter colocado ele mais pra um lado, mais pro outro. Mas é porque eu não conhecia essa unidade, né, rapaziada? Mas tudo bem. Olha só, rapaziada. Ele vai dar 600. Ele dá 1.400 a cara a 2 segundos. Ele é praticamente uma câmera. Ele é praticamente uma câmera. Só que... 8 mais 8, 16, tá? Não, a câmera ainda consegue ser melhor porque ela dá mais dano. Porém, ele consegue acompanhar ela bem. É isso que eu quero dizer, entendeu? Olha isso, rapaziada. Cara, que unidadezinha boa, mano. Que isso, cara. Que isso, que isso, que isso. Muito bom, muito bom. Ótimo. Pode dar mais skip aí. Tem mais pump que palpar? Tem sim. Dá pra palpar logo 2. Não, acho que agora dá pra dar uma juntada de dinheiro, não, rapaziada? Que de dinheiro. Que de dinheiro. Eu acho que dá pra dar uma juntada de grana, mano. Porque, tipo assim, rapaziada, o que que pega, né? Eu acho... Hum... Que meus bichos tanca tudo, viu? Talvez até compensa colocar mais uma câmera, rapaziada. Se bem que eu não tenho câmera no nível máximo ainda. Será que compensa colocar uma nível 3? Será que ela já tanca o suficiente pra mim? Que é bom, né? Olha isso aqui. Olha esses bichos, rapaziada, quebrados, mano. Olha só como eles são os brabos, mano. As lendas. Talvez colocando só um pouquinho aqui. Na verdade, dá pra dar um up nesse aqui. Já tem muito pump aqui. Talvez só colocando um carrinho desse aqui, rapaziada. Ele já vai pegar uma boa galera, tá? Aí dou aquele upzinho do brabo. Talvez nem compensava atacar tanto up assim nele. Compensava mais upar uma câmera, que ainda essa é mais barata, eu acho, não? Não, a câmera é mais cara. É bem mais cara a câmera. Olha lá, ó. E aí ele já pega todo o range aqui, ó. Pum! Nossa, que eu pensava até colocar um aqui, ó. Depois eu coloco. Qualquer coisa eu vendo esse aqui, coloco outro. Essa aqui já tá nível máximo. Ótimo. Eu vou colocar mais uma por aqui. E aí, Dodo? Rola ou não rola colocar mais uma por aqui? Deixa eu ver, rapaziada. Qual que é o range dessa aqui? Ela tá literalmente no limite, mano. Poxa, e agora, Dodo? O que eu faço? Colocar uma bem aqui, ó. Nossa. Agora eu espero que tanque, né, rapaziada? Tem que tancar, Dodo. Não, mano. Tem que tancar. Eu acho que até dá pra gente se arriscar aqui e dar mais um skip, hein? Dá sim, dá sim. Vamos dar mais um skip. Esse bicho aqui, esse bicho não tanca, não. Pô, rapaziada. Adorei o carrinho, tá? Pô, que carrinho quebrado, mano. Que carrinho quebrado. O ruim é... Na verdade, o ruim não. O bom, mano. O bom... Deixa eu ver. Eu já coloquei os dois de nível máximo já. E essa câmera aqui, ó. Tá nível máximo também? Tá nível 2. Ó lá. Vai dar pra upar todas as unidades e depois eu colocar mais um... Mais um desse aqui, ó. Mais um desse aqui, não. Esse aqui eu nem coloquei ainda. Mas esse aqui, no caso. Porque esse aqui, rapaziada, ele consegue ser o bicho mais quebrado que tem, mano. E já, tá? E os bichos não passam, mano. Não importa o que eu faça. Eles não vão passar, rapaziada. Eu não quero deixar nenhum deles passar, mano. Porque esses carrinhos aqui, rapaziada, eu não sabia que eles eram tombons, tá? Além deles dar um bom dano, eles têm um range maior do que o das câmeras. Na verdade, não tem não, véi. Não, eles têm. Eles têm. Eles têm porque eles acertam de longe, né, rapaziada? Então tem que parar pra pensar nessa parte também. Mas a câmera também, pô. A câmera também não deixa de ser boa, né, rapaziada? Eu só não sei se ela ataca eles de perto, mano. Por exemplo, que nem tem essa unidade que eu tenho aqui, ó. Que ela simplesmente... Ela tem vários range, um ela ataca com uma metradora, outra, ela faz outra parada, não sei o quê. E o range que essas camerazinhas têm, ó, são o mesmo. Eu não sei se elas fazem a mesma coisa, tá ligado? Ó lá, ó. Eita, poxa. É, complicou. Complicou por quê? Deixa eu vender isso aqui, doido. Vou vender isso aqui, rapaziada. Eu vou tacar outra unidade mais ou menos aqui, ó. Só pra que... Nem precisa voltar nível máximo, mas eu coloquei, tá ligado? Nem precisava, véi. Talvez eu precise colocar mais câmeras, mano. Porque a câmera, querendo ou não, ela dá mais dano, né, rapaziada? Então ela é muito boa, véi. Não tem erro, mano. Tá, ó, mas os bichos estão sendo levados, rapaziada. O importante é isso, o importante é ganhar. A wave acaba no 50, tá? Se eu não me engano, é difícil. Então pra mim tá tranks, tá? Eu acho que é o máximo que tem é 50, mano. Não tem outra mais que essa, não. Eita, eu dei dois skips, será, véi? Tomara que não, rapaziada. Pô, você dei dois skips, é F, viu? Meus bichos não levam, não. Quer dizer, eles levam, mas vão demorar um pouco mais. Meu Deus, ah... Deu tempo dos bichos... Olha, a wave completa já 61, quase, velho. Ah, menos mal, menos mal. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, rapaziada. Eu tava pensando em vender já umas paradas. E colocar umas unidades diferenciadas já, mano. Entendeu? Pra poder fazer minha play. Mas tá, vamos começar. Vamos juntar uma grana, rapaziada. Acho que eu vou pensar em juntar uma grana. E aí, quando eu tiver bastante grana, eu vou tentar vender isso aqui tudo. Sei lá, uns 50 mil já tava bom pra mim, tá ligado? E aí, eu vou vender isso aqui tudo. E vou colocar todo o resto das unidades, mano. Aí não vai ter erro, rapaziada. Aí vai ser F atrás de F, mano. Olha só, rapaziada. Juntamos aqui com 47 mil de dinheiro, que nem eu falei pra vocês. E agora, mano, eu tô pensando em vender umas unidades, tá? Eu acho que eu vou vender essa aqui do meio. Porque eu acho que nesse meio aqui é perfeito pra colocar um desse, tá? Nossa, nem era no meio que eu coloquei. Mas, enfim, dá pra colocar assim, assim, no meio. Mas olha só, rapaziada. Eu tava pensando aqui, velho. Mano, eu não sei se compensa colocar esse. Talvez compensa colocar mais uma câmera. Mas eu posso colocar vários, né, rapaziada? Eu posso colocar um desse, depois vender o resto e colocar de câmera. Eu acho que vai ficar mais play pra gente. Deixa eu ver, ó. Vou dar um nível máximo nele. Perfeito. Olha o range dele, rapaziada. Talvez até, doido, que eu pensava... Que eu pensava vender ele e colocar ele mais perto, né? Talvez aqui, ó. Deixa eu ver. Colocar ele aqui, talvez, ó. Algum lugar por aqui. Ó, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui era play. Deixa eu vender outra paradinha dessa. Colocar ela mais ou menos aqui. Ó, mais ou menos aqui, rapaziada. E aí, o que eu faço? Coloca ele em nível máximo. Qual que é o teu range, meu mano? Fala pra mim qual que é o teu range. Pior que ele tá dormindo, gente. Ai, eu não dei o page nele. Olha só, rapaziada. Literalmente na boca da botija, mano. Talvez até compense colocar ele um pouco mais pra frente. Mas aí ele não vai pegar aqui, ó. Então tá, tá perfeito. Eu vou deixar ele nesse range mesmo e vou vender o outro. E aí, nesse outro, eu coloco mais uma câmera, tá? Uma câmera mais ou menos aqui, ó. Pra que ela pegue um bom range, né, rapaziada? Tem que pegar um bom range, mano. Se ela não vinga. Dá pra colocar mais ou não dá. Qualquer coisa mais pra frente, na verdade... É, mais pra frente, lá pra wave 8, assim... Eu começo a colocar mais um... Um Skibridó, né, rapaziada? Mais um Skibridó, não. Mais um... Como é que é o nome? Mais uma câmera, tá ali? Ela acho que vai compensar bastante. Olha só, rapaziada. Falta literalmente duas waves. Porque eles talvez não sejam mais rápidos do que essa menininha aqui, do que essa câmera, tá ligado? Mas eles atacam quatro vezes, rapaziada. Porque cada bracinho disso aqui é uma arma, tá, ó. Ele começa com um dardo, que no caso é... Hum, qual que é o dardo aqui? Eu acho que é o dardo desse aqui, rapaziada, ó. E aí depois ele ativa a metralhadora, depois ele tá com a bolinha, tá ligado? Então ele é muito bom por causa disso, fechou? Ele é maravilhoso, mano. Compensa até colocar ele no lugar desse aqui, esse pá, viu? Colocar só um desse aqui e encher esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo remover um desse, rapaziada. Porque ele talvez não dê muito dano. Mas ele dá o mesmo dano quatro vezes a cada dois segundos. Então isso é maravilhoso, mano. Ó lá, ó. Perfeito. E só vai levando, doido. Só vai levando. Dentro do range vai levar bala, tá ligado? Vai ter que levar bala. Por que esse aqui não tá indo de comes? Tem outra aqui dentro dele, né, rapaziada? Ó, tem uma nave espacial aqui, doido. Um Skibridor waifu. Ufo, na verdade. Ufo acho que é bagulho de S3S, né? Ó lá, perfeita. Pelo amor de Deus, rapaziada. Última wave, mano. Última wave e o sucesso vem, tá? Eu acho que essa aqui é a última wave, ó. Não tem nem como esquipar mais, mano. Perfeito. Vamos ganhar de lavada. Vocês são muito ruins, Skibridor. Não tem como. Skibridor... É, eles são Skibridor, né, rapaziada? Esses aqui, mano? Eu acho que eles são os Skibridor. Vamos ver. Cadê? Ó, ele vindo aqui, ó. Bosta Toalete. Ah, meu amigo. Você tá ferrado. Lá, rapaziada. Olha como eles levam todo mundo, véi. O bom é que, mano, eu consegui ganhar, rapaziada. Porque esses aqui acumularam bastante, mano. Eles dão muito dano, tá ligado? Se você parar pra pensar, eles podem dar 100 de dano. Mas os 15k de vida que ele tem, é maravilhoso, cara. Ó lá, só na bala, só na bala, só na bala. Esse cara tinha quase um milhão de vida, rapaziada. Nossa senhora. Mas, enfim, não deu pra ele não, rapaziada. Ganhamos, velho. Não teve erro. É, mano, não deu pra ele não, rapaziada. Ganhamos, ainda ganhamos 400 moedas. Eu vou tentar, rapaziada, juntar aí uns 2k de moeda, tá ligado? Pra gente poder fazer a play aqui. Porque aí eu vou dar uns sumos ali, vou girar pra caramba e ver o que vem, né, mano? Porque, pô, rapaziada, querendo ou não... Que nem eu falei pra vocês, eu preciso de uma tropa away, mano. Tá ligado? A away é uma tropa que consegue acertar todo mundo. Então eu preciso de uma sim. Era uma boa se eu conseguisse qualquer uma aí. Tava bom pra mim, mano. Comenta aí o nome de uma tropa away que seja muito boa. E que se ela aparecer na loja, vocês, tipo, comenta aí que apareceu na loja pra eu poder pegar, né, rapaziada? Mas é isso. O vídeo é ficando por aqui. Muito obrigado por você que chegou até aqui. Tamo junto. Valeu. Falou e fui!